Apoio na Bé-Mag AACCTO Foba Zúle da Costa na Bé-Hanesan Emac Bidláque e Bidau Motaklaram Súco Bidau Santana, Posto Administrativo Cristo Rey, Município Díline Tambaheta pedido Húsi Amu Parco Bicora, Domingos Malbere Dadangne família Sira Hariona Inam Faluk Bidláque Né Uma Hodebel Hela Húniar medida 6 versete Quartura no Sala Ida Família Húsi Inam Faluk Leandro da Costa Suárez o agradecimento da ACCTO, também o apoio material de Belharia Uma e a Tempo Difícil da NEM. O presidente da Associação Comunidade Comercial Cinesa, o presidente da Associação Comercial da Comunidade Cinesa Timor-Oan e a Tempo do ASEC. Eu nem pedi para que nós tivemos o domingo de semana. Minha mãe diz que nós temos uma mãe, uma mãe, uma mãe e filha e uma família, se vai A gente tem um homem que nos gente tem um homem que eles estão no tempo natural. Uma gente tem um voluntário de sua família. Também com os filhos de doenças, com que eles têm algum crescimento. A sua calculação, ele tem um valor que ele tem um homem que está falando. Abram Amaral, Dilma Cizeti, ZMN.